Sexta-feira, 17 de maio, na novela A Terra Prometida. Kimuel fica indignado com a indiferença de Samara, enquanto Mara nega qualquer ligação com o ritual e acusa Raab de trazer as estatuetas. Zarev se prontifica a auxiliar nas buscas por Aruna. Otniel, ainda amarrado, segue junto à caravana de escravos, buscando forças em suas preces a Deus. Raab encontra Salmon e compartilha sobre seu encontro com Mara, levantando suspeitas sobre a vilã. Mara, por sua vez, confronta Josué, atribuindo a Raab a prática do ritual pagão. Abu confessa a Úrsula toda a verdade sobre as rainhas prisioneiras. Enquanto isso, Iru e Jéssica conduzem Yaqs até Naftali, enquanto Ula e Lina ajudam Mireu nos cuidados com Aruna no palácio. Em um ato de coragem, Abu elimina os oficiais de Adonizedek para acessar o quarto secreto com Úrsula. Aruna, milagrosamente, recebe a intervenção divina e sobrevive. A descoberta das caveiras de sua mãe e avó despertam uma fúria incontrolável em Úrsula. Adonizedek flagra Mireu em um momento íntimo com Ula e ordena a prisão da taberneira, enquanto Mireu mente sobre o estado de saúde de Aruna para proteger seus próprios interesses. Os resumos são disponibilizados pela Record TV, podendo haver alterações de acordo com a edição da novela. Inscreva-se aqui no canal Resumo Online da TV e fique por dentro dos melhores momentos da sua novela favorita.